Fala pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês E nesse vídeo estarei mostrando como você está ativando a opção de estar aparecendo as suas mídias dentro do aplicativo Premiere E por qual motivo essa opção não está funcionando logo após você ter baixado esse app no seu dispositivo Bom, o que é que você vai fazer aqui dentro do seu celular? Vai vir até as configurações Logo após isso vem até em app Dentro de app aperta ver todos os aplicativos Em seguida você procura aqui dentro pelo aplicativo Premiere Vai selecionar o mesmo Após ter selecionado o aplicativo você vai vir até em permissões Dentro de permissões vai ter permissões do aplicativo Premiere E o que é que você vai estar fazendo para ativar a opção de arquivos? Vai vir até onde tem arquivos e mídias Seleciona a opção de arquivos e mídias e vai aparecer permissão para acessar arquivos e mídias Premiere Permitir que esse app acesse arquivos e mídias Então o motivo de você não estar conseguindo ter acesso às mídias do seu celular nesse aplicativo É simplesmente porque está em não permitir Então você coloca permitir o acesso de apenas arquivos e mídias E a partir desse momento já foi ativada essa configuração Dentro das funções do aplicativo Premiere no seu celular Então é uma configuração muito simples de você fazer sem dificuldade alguma E no mais eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica dentro do canal E até a próxima pessoal